Agora um alerta aqui no Jornal da Onda. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu uma mulher que se passava por um homem na internet. Segundo os investigadores, ela enganava outras mulheres usando fotos e informações falsas. Cinco vítimas já procuraram a polícia. Segundo a polícia, a investigada de 33 anos criou um perfil falso nas redes sociais com o nome de Diego 1091. Ela pegou imagens de uma pessoa, imagens aleatórias na internet de um terceiro, que nós não sabemos ainda quem é. Segundo a própria suspeita, ela não tem nenhuma relação com esse terceiro. E a partir daí, ela ia adicionando as vítimas no Instagram, evoluía para o WhatsApp. E aí começava a violência psicológica, até que a vítima desistia do relacionamento e iniciava as perseguições e as ameaças. Todas elas acreditavam que namoravam o Diego e pelo menos quatro delas afirmaram que praticavam sexo virtual com eles, em que nunca era mostrado o rosto. Ela chegou e ia até a casa de uma das vítimas, tirou fotografia do portão, do tapete da casa da vítima, mas não se apresentou para a vítima. Apenas afirmou que esteve na casa dela. Segundo a polícia, a investigada não tinha intenção de extorquir as vítimas. Em depoimento, ela disse que se passava por um perfil falso porque tem ódio de mulheres. Fazer com que essas mulheres passassem por uma situação humilhante, sendo enganadas. Mulheres que imaginavam que estavam se relacionando com homens, quando na verdade estavam se relacionando com um personagem. A polícia alerta para ter cuidado ao iniciar uma conversa com estranhos na internet e nunca compartilhar dados pessoais. É recomendável que antes de você aceitar uma pessoa no seu Instagram, você conheça essa pessoa. Saiba um pouco mais a respeito da vida dela. Para evoluir para o WhatsApp, passar informações da sua vida íntima, da sua vida privada, você precisa conhecer para quem você está falando. Não pode acreditar apenas numa imagem que colocam para você.